A quantidade de homens sem vergonha nesses locais é muito séria, sério. Eu tinha 21 anos e estudava uma universidade que ficava a cerca de 110 quilômetros da minha cidade de Natal. Então, eu voltava pra minha cidade nos finais de semana, sempre de ônibus. Embora minha cidade de Natal ficasse perto da cidade onde eu estudava, não havia um ônibus que fizesse o trajeto completo. Então, eu tinha que pegar sempre três ônibus durante a viagem. Aqui, eu vou dar um alerta para as garotas que andam de ônibus. A quantidade de homens sem vergonha nesses locais é muito séria, sério. Tinha um homem de mais ou menos 55 anos que gostava de sentar do meu lado. Ele gostava de conversar, vivia puxando assunto. Porém, ele sentava e já vinha meio que enroçando a coxa dele na minha. E umas três vezes, meio que passou a mão na minha perna, como se fosse sem querer. Na hora de se despedir, tipo, queria dar beijo na minha bochecha. E eu sei que beijo é uma forma de cumprimento normal, mas você só deve fazer isso em alguém com quem você tem intimidade. E eu acho que um homem não deve tomar a iniciativa do beijo. Só a mulher, ainda mais quando são estranhos. A dica que eu dou é o seguinte. Meninas, evitem viajar sozinhas. Se não der, sentem-se ao lado de uma mulher. Ou, ao menos, puxem aquele braço que fica entre as poltronas. Também acho que é bom ser meio grossa às vezes e não dar trela para qualquer um. Tem homem que, se você for legal, já acha que você está paquerando. Porém, o pior de tudo não aconteceu com esse homem, mas sim com o motorista do ônibus. Foi um dia em que eu estava voltando para a minha cidade e acabei ficando por último na hora de sair do ônibus. Quando passei pelo motorista, o filho da mãe simplesmente passou a mão no meu bumbum. Aliás, passou a mão é modo de dizer, porque ele apertou, ele encheu a mão mesmo. Ele fez com vontade. Eu olhei para ele e ele fingiu que estava olhando para o outro lado. Tipo, como assim? O cara passa a mão na minha bunda simplesmente do nada? Eu nunca nem tinha conversado com ele. Ele era um cara já com 50 anos. Eu tinha 21. Será que esse cara não tem noção? Será que esse cara me confundiu com alguém? Será que ele não tem medo de que eu fosse filha de alguém com uma influência ou algo do tipo? Eu não falei nada, porque eu fiquei com vergonha de me expor. E como é que eu ia provar também aquilo? Não tinha câmera no ônibus, então ninguém mais viu. Eu só saí do ônibus rápido, totalmente envergonhada. Fui embora e nunca mais peguei o ônibus daquele horário. Depois de um tempo, conheci uma moça que sempre ia de carro para a minha cidade. Passei a R de carona com ela. Felizmente, nunca mais vi aquele motorista filho da mãe. Bom, gente, hoje eu trouxe uma história que fala sobre ônibus. Eu sei que, para a maioria das vítimas, o mais difícil de contar o que aconteceu é o medo de se expor. O medo do julgamento. Mas, gente, quando você começa a virar essa chavinha dentro de você, eu virei essa chavinha há muitos anos dentro de mim. Se um cara faz algo comigo, a minha reação é tão agressiva que ele vai se tornar, ele, de imediato, ele vai se sentir mal. Ele vai se sentir culpado. A explosão que eu faço dentro desse aspecto, ele é tão grande que eu não dou tempo do outro duvidar de mim. Que eu não dou espaço para uma pessoa fazer um comentário desnecessário. O negócio é... Beteu a mão na... Minha filha, você tinha que ter gritado. Tinha que ter falado. Eu vi o que você fez. Não tem como provar. Você é um safado. Você vai ver comigo. Ter feito um escândalo. Pelo menos, as pessoas que trabalham ali, ia saber o que lhe acontece. Se ele já fez isso com uma outra colaboradora que, às vezes, também sofreu alguma sédio por lá dentro, na cozinha, né? Porque dentro desses locais tem a parte de trabalho. Às vezes, outros passageiros também já passaram por isso. Então, é muito importante que você comece a ter essa construção. Todas nós, mulheres, precisamos de ter essa construção muito pronta e muito certa dentro da gente. Estejam prontas. Exercitem isso. Se vocês se sentirem ameaçadas e atacadas, ameacem e ataquem. Essa é a forma que a gente tem pra se defender. Por quê? Porque um cara, ele nunca espera que a mulher vai ter uma reação. Porque a maioria das mulheres, ai, medo, expô, te comprovar. Foda-se que se ele provou ou não, a fama dele vai ser feita. Entendeu? Ele apalpou, ele foi sem vergonha. Pelo menos o emprego ele perde. Entendeu? E só assim pra gente ensinar os agressores a pararem de agredir. Você acha que você fica calada? Você fez o quê? Fez com que ele continuasse no mesmo trabalho. Provavelmente você não foi a primeira vítima. E provavelmente você não vai ser a última. Sabe se lá, se na casa desse próprio cara ele não abusa da própria filha? Se ele não abusa da própria enteada? Entendeu? Então, é muito importante, sabe? A gente fazer uma movimentação. E expor o agressor. Porque a gente não está se expondo. A gente está expondo ele. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, não tenha medo de expor o agressor. Se a pessoa te olhou torto, te oferecer alguma coisa. Que horror, mãe! O fulano acabou de falar isso pra mim. Pessoa já vai ficar... Ela está mentindo. Eu estou mentindo por causa de quê? Você está louco? Não, meu filho. Você não viaja em mim, não. Você vem falar coisa que eu não quero. Tem que fingir mesmo. Viu que você não fez? Você tem mesmo que fingir. A vergonha deve estar grande aí. Então, você tem que ter isso muito certo dentro de você. Porque só assim pro agressor cair a ficha. Com pessoas piores do que ele. Não piores na forma de ser. Mas sim na forma de reagir. Então, se você também já passou por algum tipo de assédio, de abuso. Teve coragem de falar ou não teve coragem de falar. Me manda sua história no stories canal. DiaDePaloArrobaDeMeio.com Deixe nos comentários o que você faria nesse vídeo, nessa história. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.